Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de tutorial. E aí, vamos tentar moda? Gente, no tutorial de hoje eu vou ensinar uma técnica muito legal pra você personalizar a sua roupa, que é a forração de botões. Então, ao invés de você comprar aquele botãozinho comum da loja, aquela coisinha até bem feia, você vai fazer um botão personalizado com tecido que você vai usar na sua roupa, gente. É muito legal. Vamos lá pros materiais que a gente vai precisar e pra técnica que a gente vai usar. Gente, vamos começar então o tutorial da nossa forração de botões. Primeiro, os materiais que a gente vai precisar. Retalhos diversos, né? Retalhos que serão os que vocês vão usar no botão. Então, esse daqui é um tricolinezinho, né? Um tricoline simples. E esse daqui é um musseline que tem transparência. Eu trouxe ele pra mostrar pra vocês, porque quando você tem transparência, você tem que usar uma base por baixo, ó. Então, eu vou usar a base de tricoline. E daí, por cima, eu vou colocar um musseline com transparência. Assim, não vai ficar aparecendo o metalizado do botão embaixo. Uma tesoura. Pode ser uma tesourinha pequena, porque é bem pouquinha coisa que a gente vai cortar. Esse daqui é o botão cru, né? O botão como ele vem ao mundo, vamos falar assim. Ele tem essa partezinha aqui de baixo. Eu não sei se vai dar pra ver, porque é branca. E ele tem essa partezinha de metal. A parte de metal é a parte que vai aparecer, que vai ser forrada. E a parte de baixo é a parte que você vai pregar a roupa. O botão que eu tô usando aqui é o tamanho número 12. Essa é a matriz de botão. Isso daqui, gente, você encontra em lojas de aviamento. Eu vou deixar na descrição lojas onde você encontra essa matriz. Ela vem nessas quatro partezinhas aqui, ó. E a gente vai ter que montá-las pra poder fazer essa porração. Vamos usar também uma caneta pra tecido. Não precisa ser caneta apagável, porque não vai aparecer, então qualquer caneta serve. E qualquer coisa redonda que você vai usar como base, ó. Isso daqui é um potinho que eu uso pra guardar miçanga. E eu uso ele como base, porque ele tem o tamanho certinho. E esse é o famoso balancinho, que é o que a gente usa pra forrar o botão. Depois, na hora de colocar ele, eu vou filmar de frente pra vocês verem direitinho como é que a gente faz pra abaixar essa alavanca aqui e forrar o botão. Na primeira etapa, a gente vai riscar o nosso moldezinho redondo usando o molde que a gente tem aqui, que no caso é esse potinho. Eu vou primeiro escolher o tricoline. Vamos riscar ele do lado do avesso. Ó. Eu não sei se essa caneta tá dando pra ver direito, mas é simplesmente um círculo, tá? Risquei um círculo usando ali o meu potinho como molde. E agora eu vou cortar toda a volta desse círculo com a tesoura. Tô aqui com o meu círculo cortadinho, que é o que eu vou usar pra forrar o botão. Esse círculo, você tem que ir adaptando. Se você cortar, usa um molde que ficou muito grande, depois você vai lá e adapta, pega o molde menorzinho. Esse daqui eu já sei que é um molde que dá mais ou menos certo. Se ficar muito grande, é só você refilar aqui e tirar um pouquinho desse excesso. Agora a primeira etapa é preparar a nossa base. Vamos pegar essa parte aqui, que é essa mais gordinha, ó. A parte mais pesada. E vamos colocar dentro dela essa parte pequenininha da matriz, que é a menorzinha, que parece uma moedinha, sei lá. Vamos jogar ela dentro da parte mais pesada, com o lado que tem um afundado aqui, o lado côncavo, pra cima. Então vou jogar lá dentro. Ficou lá dentro da matriz, ó. Tá vendo? Com isso daqui lá dentro, eu vou pegar o meu tecido, com o lado direito do tecido para baixo, eu vou colocar ele aqui em cima da matriz. Ó. Coloquei o direito do tecido para baixo, em cima da matriz. Vocês podem ver como tá aqui do lado. Só deixar posicionado. Agora eu vou pegar essa partezinha aqui, que é uma parte que é vazada, aqui e aqui ela é totalmente fechada, onde tá escrito o número do botão, né, que é o número 12. Pegar a parte metálica do botão, a cabeça do meu botão. Encaixar aqui em cima, com a parte fechada do botão pra cima. Posicionar. Opa. Essa parte, gente, segura aqui, ó, pra ele não escorregar, tá? Senão ele escorrega. Posicionar aqui em cima. E afundar lá pra dentro. Deu pra ver? Ó, agora todo o meu tecidinho tá concentrado lá dentro, e o meu botão tá lá dentro também. Vamos pegar a última parte da matriz, que é essa daqui que sobrou, que é essa partezinha que é totalmente vazada, e a gente vai colocá-la lá dentro, pra ela poder juntar o tecido dentro da areazinha do botão. Só colocar, gente, não tem que fazer força nem nada, tá? É bem facinho. Colocou essa parte lá dentro? Agora a gente vai pegar essa outra parte que a gente usou pra colocar o botãozinho, posicionar a base do botão, aqui em cima. Segurar. Venha sempre com essas duas partes em cima dessa única parte, e não o contrário, senão a base do botão vai cair. Então, ó, vamos segurar essa parte aqui que tá o botãozinho com o tecido, e vamos colocar por cima. e fechar tudo junto. É assim que vai ficar no final, ó, as três partes totalmente juntinhas, e é assim que a gente vai levar essas três partes para o balancinho, pra apertar isso. Gente, eu trouxe o balancinho aqui pra cima dessa mesa da máquina, porque essa mesa é mais firme, você vai ter que fazer muita força na hora de se alavanca. Então, coloca o balancinho numa mesa que tenha firmeza, que você consiga fazer força, tá? Por isso que eu trouxe aqui pra mesa da máquina. Agora a gente vai pegar aqui toda a nossa matriz que a gente já juntou, ó, vocês viram ali como a gente fez. Vamos posicionar embaixo da alavanca do balancinho. Dá uma... coloca assim só pra você ver se tá no centro. Viu que tá no centro? É só posicionar, segura firme com a mão direita aqui pro balancinho não escapar, e desce a alavanca com a mão esquerda, até você sentir um tranco. Você sentiu o tranco? Você sabe que ele amassou o botão lá dentro. Agora é só abrir toda a matriz, e tirar o botãozinho que tá lá dentro, ó. Temos aqui um lindo botãozinho todo forrado, com o tecido que você escolheu. Então, você vai fazer um vestido, gente, você deixa personalizado, porque você coloca o botão do tecido do vestido, e fica a coisa mais linda. No caso desse aqui, eu vou fazer rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Esse é o musseline que tem transparência. Pra eu usar uma base, eu coloco um sobre o outro, põe o musseline por cima, e a minha base de tricoline por baixo. E na hora de posicionar aqui, pra começar, eu vou posicionar o musseline virado para baixo. E a minha base de tricoline pra cima. Aí eu vou fazer todo o processo que vocês já me viram fazendo. E aqui a gente tá com o botãozinho pronto, com a base de tricoline por baixo, o musseline por cima. Então, a base do botão ficou branca, não ficou naquele tom metalizado que era o botão original. Ó, aqui eu tenho vários exemplos de botões. Esses botões eu fiz com renda, por exemplo. A parte de baixo eu coloquei um tecido colorido. Esse é um botão de cetim, que a gente usa muito em vestido de noiva. E esse daqui é um botãozinho comum mesmo, no mesmo tecido do vestido. Gente, dá pra fazer muita coisa. Essa técnica é incrível. E fica super charmoso você fazer uma roupa usando esses botões forrados. Gente, essa foi a técnica de forração de botões. Espero que vocês tenham gostado de aprender isso aqui comigo. O Romeo adorou isso, né, Romeo? Lembre de deixar o like aqui nesse vídeo. E se inscrever no canal se você não for inscrita. E se tiver qualquer dúvida, pode falar comigo pelos comentários ou pelas redes sociais que ficam aí na tela. Muito obrigada pela presença e até a próxima!